Eu vou entregar aqui para o Vidal o ofício. Esse é o caminho regimental. Você de ofício recorre para a CCJ da sua decisão, ou seja, eu decidi e mandei ouvir a CCJ de ofício. E depois o plenário é que tem a palavra final. Estou convocando agora a Comissão de Justiça para terça-feira, às 14h30, para estabelecermos como pauta única a discussão das duas questões de ordem que foram negadas pelo presidente da Casa e que de ofício encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça. Eu posso ser o relator, mas entendo consultar os líderes da comissão e ampliar esse espaço com os meus colegas.